Nesta última quarta-feira, tivemos o maior debate realizado na Câmara dos Deputados sobre a questão indígena, com a convocação que nós lideramos um requerimento aprovado na Comissão de Agricultura da ministra Gleisi Hoffmann, segunda pessoa mais importante do país depois da Presidenta da República. E foi muito importante o debate que nós fizemos. Nós começamos às 10 horas da manhã e encerramos às 4 horas da tarde. Inúmeros parlamentares, mais de 40 parlamentares, seguiram os meus primeiros depoimentos sobre esse fato. E todos eles, da base do governo ou da oposição do governo, ressaltaram as ilegalidades, os abusos que estão sendo cometidos pela FUNAI, pedindo providências ao governo federal, que parece que está com os ouvidos tapados, com os olhos vendados, não querendo ver a realidade em todo o Brasil. Mais de 2 mil produtores vieram do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, da Bahia, do Tocantins, do Paraná, uma grande delegação, poucos de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, mostrando a inconformidade dos produtores rurais, prefeitos, vereadores e até deputados estaduais que vieram nestas comitivas dos seus estados chegando aqui em Brasília. Portanto, foi muito importante essa reunião, foi muito importante as denúncias que foram feitas e as cobranças que foram feitas da ministra-chefe da Casa Civil, onde nós, depois de inúmeros contatos com o ministro da Justiça, eu mesmo disse a ela, estive 18 vezes com o ministro. E os fatos não andam, a FUNAI atropelando, as áreas continuando em processo de demarcação e o pessoal apavorado, sem saber o que fazer. Por isso, muito importante, nós agradecemos aos produtores, vereadores, prefeitos que aqui estiveram, lideranças dos produtores que estiveram aqui conosco nesta última quarta-feira. As coisas começaram a mudar e a ministra Glaise Hoffman já anunciou a suspensão dos processos existentes no Paraná, seu estado, onde ela é candidata a governadora, lógico, tem interesse na questão, e anunciou também que os estudos que a Embrapa já fez no Paraná, demonstrando que os índios não estavam nas terras e as irregularidades dos processos do Paraná, que a Embrapa detectou recentemente, nós já viemos denunciando há muito tempo, já fazem três anos que nós fizemos essas denúncias, veladamente ao ministro da Justiça, à presidente da FUNAI, ao presidente anterior, atual presidente. E nós continuaremos, e agora pedimos também à ministra a suspensão dos processos do Rio Grande do Sul pelas mesmas razões do Paraná. As flagrantes irregularidades que nós já detectamos e apresentamos inúmeras vezes ao Ministério da Justiça. E ela se comprometeu também de que a Embrapa vai fazer esse levantamento, do que nós já prometemos, já encaminhamos a ela, dos processos, dos dez primeiros processos do Rio Grande do Sul, que demandam lá, em 18 municípios, quase 45 mil hectares e mais de 1.800 famílias de pequenos produtores que estão sendo desalojados das suas terras. Pedimos também a suspensão desses processos no Rio Grande do Sul, e ela prometeu fazer os estudos da Embrapa e prometeu também, além da FUNAI, colocar o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério das Cidades, quando for caso de áreas urbanas. Que também estes ministérios participem da discussão do processo e não apenas um processo que vinha da FUNAI para o Ministério da Justiça e para a Casa Civil. Então, para nós, uma grande vitória só nesse anúncio, mas nós ainda não nos contentamos com isso. Tivemos à tarde com o ministro, com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, cobrando a instalação da comissão especial da PEC 215. Nós queremos instalar a comissão ainda nesse semestre. E não aceitamos, como dissemos a ele, a instalação da comissão em agosto, conforme ele prometeu ao grupo de índios que invadiram o plenário há duas semanas atrás. Queremos a instalação da PEC 215. Na próxima semana, vamos coletar mais algumas assinaturas para ver se nós consigamos, então, já entregar a CPI. É muito difícil falar aos prefeitos, aos vereadores, aos produtores que nos assistem nesse momento. Ajudem a pressionar o seu deputado federal para ver se ele já assinou a nossa CPI. O que estamos fazendo junto com o deputado Alceu Moreira e outros parlamentares. Para que esta CPI também seja um instrumento de pressão contra o governo, principalmente contra a FUNAI, para mostrarmos esses abusos. E um assunto mais importante. O debate acalorado que tivemos com o ministro chefe da Advogacia Geral da União, o ministro Adams. Onde nós cobrávamos e questionávamos da ministra Glaze e do ministro Adams a portaria 303. Porque ela mata a charada e suspende os processos. Então, nós continuamos cobrando a revalidação da portaria 303, que foi suspensa pela pressão dos índios. Nós vamos continuar fazendo a pressão em cima desse assunto. Portanto, a portaria 303, a PEC 215 e também a CPI. São assuntos da pauta e, muito importante, a vinda da ministra convocada e não convidada, a mobilização que o Brasil fez nesta semana aqui em Brasília, extremamente importante. Nos ajudem, fiquemos na luta e na próxima semana teremos mais um capítulo. Na terça-feira, às 16 horas, no Palácio Jaburu, seremos recebidos pelo vice-presidente da República, que trará consigo o ministro da Justiça e o advogado Geral da União. Estaremos levando inúmeros parlamentares, deputados e senadores de todo o Brasil. Levaremos também um grupo de lideranças de todos os estados, um ou dois líderes de cada estado da federação, mostrando as flagrantes irregularidades que estamos absorvendo. Assim como fizemos com a ministra Glaze Hoffman, estaremos na próxima terça-feira com o vice-presidente da República para colocarmos um fim, um basta, nesses abusos que estão sendo cometidos em todo o Brasil. Portanto, aqueles que nos assistem, ajudem a pressionar o seu parlamentar, do seu estado, para que assinem a nossa CPI. E nós queremos que esse fato também seja um fato concreto na próxima semana. Além da audiência com o vice-presidente da República, Michel Temer, que é jurista e é muito importante, nós estaremos preparados para discutir com ele, com o Luiz Janácio Adams e também com o ministro Eduardo Cardoso. Nós estaremos preparados para a nossa assessoria sobre a questão jurídica da Portaria 303 e queremos também protocolar já as assinaturas da nossa CPI para que nós possamos, no segundo semestre, também instalarmos a CPI da FUNAI.